Olá queridos amigos, o último capítulo do Evangelho de Mateus apresenta algumas das mais preciosas mensagens de Deus ao seu povo. Encontramos aqui algumas verdades cruciais da fé cristã, tais como a trindade, a ressurreição de Jesus e a grande comissão. O que você faria se fosse o primeiro a receber a melhor e maior notícia da história? Qual seria a sua reação? Essa foi exatamente a experiência vivida pelas mulheres que após o sábado, bem cedo, ao nascer do sol, foram ao sepulcro para ungir o corpo de Cristo. Chegando, porém, ao lugar, viram-se em uma situação completamente oposta àquela que buscavam encontrar. Estavam diante de um sepulcro aberto e vazio e um anjo que lhes trouxe à memória as palavras que Jesus havia dito sobre sua morte e ressurreição. Agora, tomadas de temor e radiantes de alegria, foram correndo anunciar aos outros o que viram e ouviram. Ainda quando saíam do jardim da tumba, outra surpresa, o próprio Jesus lhe sai ao encontro. Quanta felicidade transbordava em seu coração. O mestre amado, o doador da vida, já não estava morto. Ele havia ressuscitado. Os líderes judeus não perderam tempo. Eles criaram uma história diferente, uma narrativa, ordenando aos guardas que mentissem sobre o ocorrido. Matando Cristo. Os sacerdotes se tinham tornado instrumento de Satanás. Estavam emaranhados numa teia da qual não viam escape, senão continuando sua guerra contra o próprio Cristo. Contudo, eles não podiam prevalecer contra a verdade. Jesus indicaram aos discípulos um encontro na Galiléia e, logo depois da semana da Páscoa, para ali dirigiram os passos. As mulheres também haviam recebido essa mesma ordem do anjo que lhes falou no túmulo, lá no verso 7. Na Galiléia, os discípulos receberam as últimas instruções do mestre. Jesus lhes falou de seu poder e domínio sobre toda a terra e céu, agora confirmados por seu Pai. Verso 18. Deu-lhes uma ordem, uma última ordem, a maior de todas. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Verso 19 e 20. Também lhes transmitiu uma alentadora promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 20. No poder e na presença de Cristo, os discípulos deveriam dar continuidade à sua missão. A ressurreição de Jesus é o fundamento de nossa maior esperança. Paulo diz, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Mateus termina com a promessa extraordinária. Jesus Cristo diz que estará conosco todos os dias da história da humanidade, seja quando estivermos discipulando ou quando estivermos simplesmente vivendo a nossa vida. O Deus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou estará sempre conosco. Amém! Para aquele que crê, a vida não é curta, é eterna. Por séculos, homens e mulheres, pela fé em Jesus e em suas promessas, entregaram sua vida à causa do Mestre. Terá você a mesma coragem? Acredita realmente nas promessas que Ele fez para você? Deseja viver eternamente com Ele no céu? Entregue hoje a sua vida a Jesus Cristo? Entregue-se à missão? Cumpra o propósito de Deus. Faça a morte de Cristo. valer a pena na sua vida. Bom, terminamos, Mateus. Que bênção percorrer estes últimos 28 dias. Deus abençoe você. Lembre que estes vídeos são apenas um complemento. O importante mesmo é você ler a palavra, estudar a palavra e ouvir a voz de Deus. Benção para você e sua família. Amém.